A experiente ginasta Daniele Polito concedeu entrevista após a conquista do bronze por equipe na ginástica artística feminina nos Jogos Pan-Americanos realizados em Toronto, Canadá. É gostoso estar fazendo parte do primeiro pan delas e eu encerrando o meu último pan. Então é muito gostoso estar podendo ajudar, não só ajudar com experiência, mas estar fazendo o possível para estar realmente melhorando a cada competição, subindo nota de partida a cada competição. Espero o ano que vem estar melhor do que esse ano para fechar 2016 da melhor maneira possível. Espero que o ano que vem todos vocês façam o possível e torçam por todos os atletas, porque a gente está trabalhando bastante para fazer um bonito espetáculo aí no Rio. E, claro, a gente quer a nossa torcida toda, como sempre, calorosa, vibrante e torcendo lá pela gente em cada esporte, em cada modalidade. E aí E aí E aí E aí